Domingão com pizza, um friozinho, um friozinho pra ficar de boa assistindo uma série alguma coisa, a live do frog, obviamente, o calorzão pra churrasco e piscina. Eu vou bem no meio ali, cair varanda. Também. Nossa, tinha um abeiro em cima. Mais sniper, acho. Ah, o rolê da varanda. Tô comigo aqui, auditório? Tô contigo aqui. Embaixo da auditória. Aqui em cima também. Mais, só me tem. Tem um. Fungue ali. Oi. Oi. Dropa a cura aí, safado. É um kit só. Dropa ele mesmo. Vou fazer banho, vou fazer banho. Meu Deus do céu, ficou cego. Vem, 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 vem. Valeu, bebê. Valeu. Oi. Ela pulou do prédio lá. Uh. Ah, ah. Pau, velho. Caralho, velho. Pega essa bala, filho. Pega essa bala. Uhum. Aí foi pros gringos que entrou na live. Uhum. Tira de doze, velho. Ali é a trânsito. Ali é a trânsito. Ali? É, smoke? Não tenho nende, não. Tô bem, né? Tô bem nende, não. E o outro. Caralho. Tô roxando ao contrário. É nesse aqui? É. Ah, tem. Vai dar o segundo? Adiós. Oh, velho. Se não, é um vissadinho. Muito vissado. Boa, boa, boa. Era pra ter por aqui Eu fui Ó, correndo lá Um tá na casa de garagem do um E o outro desceu O outro deve tá nessa laranja aqui já Segunda na laranja, eu vou não calhar agora Não Não sei se era ele Tá aproximando aqui Muro Traz esse muro do meu ping aqui O outro pode tá lá em cima, porque falta o de amarelo Vou colocar pipeto lá de cima É aqui o de baixo, falta o de cima De cima tomou muito, voltou pra casa Ele entrou? Aham, entrou na casa de novo ali, se rila Essa da frente aí Vai aqui no quartinho Jogava bem ele Ligeiro em mim já Tem um carro Posso na esquerda Ao vivo, ao vivo, ao vivo Muito ao vivo O carro é o cara chato aqui, ó Eu também Fora aqui Deu, volti? Deu Deu Ele também Ai, que azar, cara Meu chat nem viu que eu matei o cara de cima Vai tão rápido Ninguém viu Que arma era essa que ele me deixou com um de vida com um tiro só Fazer um macro Que susto, meu amigo Tu tem mais quem de palhaço, filha de uma puta Que ele tenha nada Carro vindo nas costas Carro saindo do gás, frog Ah, passar na rua? Provavelmente Toca 2x, é muito ruim, veio na grosa Pega o loot dele agora Agora tu vai ter um loot É, tô indo O dele está ali Vou só pegar uma red dot Teru pé 2x Ah, filha da puta Eu só tinha uma 2x, velho Esse tiro parece que é na nossa frente Só que é dentro do compound É No andar da casa Em cima de nós, no meu ping Tá de costa pra cá Tomando costa Tô tomando costa Quase um aqui da casa Noquei um Na casa ou costa? Matei duas costas Tá, na casa tomou uma Tem um cara que eu noquei lá em cima no um também Mira lá não pra mim Tô tomando do outro, velho Eu não tenho visão daqui A casa tá sem save, eles têm que sair Vamos cravar a casa, vamos esperar Tá no telhado da casa No telhado do skip ele tá Vou cair agora Ok Agora o outro vai cair também Vai passar, vai tentar passar pra rilar Passou, eu vou lá chegar e fazer a nade Eu tenho que matar os dois já Mais costa, você atirou? Foi Vou pegar uma mira curta aí, um smoke Se não me atirou, mas tem lá em cima no que O que? É rápido E agora Matei o outro Nossa, não tenho kit agora Agora que eu fui ver Tropei dois Dois pra direita Dois pra um assim Vai ter que sair da direita Dois na direita do olho Vai ter que sair correndo agora Eu já vou no K1 no aberto Só eu carregar minha grosa antes Vou no K1 e o outro vai ser no spray Tomou o K1 O último tá aí pra cima Ou tá pro 1 ou tá aqui atrás do skip Tá aqui no gás Pulando Pulando Ah, que que é isso? Foi pulando, rapaziada Pega essa gameplay de alto nível Obtech Gameplay de alto nível Deixa o like no YouTube Que é a quarta partida do dia Meu Deus do céu Porra Fala rapaziada Não fecha o vídeo ainda Que eu vou falar sobre o Creator Code O Creator Code me ajuda muito E é de graça Vocês podem estar me apoiando aí Vou estar mostrando aqui como é que faz Então bora lá Rapaziada Aqui é a tela menu do Creator Code Vai ser o primeiro link na descrição Então tá registrando a conta de vocês Com o Facebook, Google ou Steam Tá? Eu vou entrar com o Facebook aqui Após entrar aqui rapaziada Vocês vão estar vinculando a conta de vocês com a Steam Só clicar aqui em vincular E vincular Se tu joga no Xbox ou no Playstation Pode vincular aqui também Beleza? Após vincular isso Vocês vão vir em Programa de Valorização de Criadores E aqui tá o segredo rapaziada É só digitar frog Vai aparecer frog nenhum Clica em enviar E voilá Vocês vão estar me apoiando aí dentro do PubG Isso não demora nem um minutinho É muito rápido E vocês me ajudam muito Beleza? Então Fiquem com Deus Forte abraço Deixa o like aí no vídeo E comenta Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus